Olá pessoal, tudo bem? Desta vez eu vou fazer para vocês uma receitinha super rápida, econômica, que é deliciosa. Vamos começar? Vou usar aqui uma xícara de farinha de trigo, vou usar aqui uma colherzinha de chá de sal, o sal é a gosto. Vou misturar, vou usar 30 ml de óleo, vocês podem usar azeite, e vou usar água quente até dar o ponto. Vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, a quantidade certinha, tá? Quando fica nesse ponto aqui, ó pessoal, mexe com as mãos, tá? Pessoal, mexer a massa aqui durante 3 a 4 minutinhos, tá? Vou usar uma taula de carne dessa, com um pouquinho de farinha de trigo. Vou pôr a minha mistura aqui, vou dividir ela em 4 partes, tá? 4 partes iguais. Olha só, vou arrumar aqui. Muito simples essa receita. Agora, eu vou deixar descansar aqui, por 10 minutinhos. Vou cobrir, já descansou 10 minutinhos, tá? Vou pegar uma aqui, ó, vou abrir, tá? Pessoal, eu abri, deixei bem fininha, tá? E vamos fazer a outra etapa, tá? Pessoal, a minha frigideira já está aquecida, tá? Agora, eu ponho aqui. É muito rápido, tá? Vocês tem que ficar atento, tá? Para virar e não queimar, tá? Olha só, pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas ele está crescendo, tá? Tá crescendo. Daqui a pouco eu viro ele do lado. Pessoal, já está no ponto de virar, tá? É uma receita muito simples, vou virar com a mão mesmo, olha só, que lindo, tá? Esse aqui é conhecido também como pão sírio, pão árabe. Vou fazer todos, quando todos estiverem prontinhos, eu volto para mostrar para vocês. E aí, pessoal, vocês viram aí que é uma receita super fácil e maravilhosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também, tá? Tchau, pessoal, e até a próxima! Tchau, tchau!